Olha, pra andar por algumas ruas de Rio Preto, é preciso ter muita atenção também, viu? Além do excesso de buracos, né, com o período de chuva, a situação fica ainda pior. O problema é tão, mas tão preocupante, que a Prefeitura da cidade assinou uma ordem de serviço pra recapiar quase 200 quilômetros de vias. Vamos ver. Quando se fala em buracos, os motoristas de Rio Preto sabem muito bem onde eles estão e o prejuízo que eles trazem. São verdadeiras crateras que os motoristas têm até dificuldade pra desviar. Tem que ficar desviando, né? Fazer o quê? Tem que ficar desviando. Mareia louça e solos sagrados, tá cheio. Complicado pra andar. Tem lugares bons e tem lugares que precisam ser corrigidos, sim. Não precisa andar muito pela cidade pra encontrar ruas e avenidas como essa daqui, no Distrito Industrial. Com o excesso de tapa-buracos, o asfalto ficou assim, ruim de transitar. Pra tentar amenizar problemas como este, o prefeito Adinho Araújo assinou uma ordem de serviço para recapiar 188 quilômetros de ruas e avenidas da cidade. Mas todo o trabalho deve demorar mais de um ano pra ser feito. Segundo o secretário de obras, o trabalho deve ser feito de início nas principais vias de acesso dos bairros, começando pela zona norte da cidade. E vamos viabilizar nas macro-regiões, estamos começando na macro-região Pinheirinho. Dentro dessa macro-região, nós vamos priorizar as vias primárias, aquelas que têm mais demanda de veículo. E depois as secundárias. Ele ainda alerta que, como será feito o recap, os motoristas precisam ter paciência durante a execução dos trabalhos. No momento da aplicação, existe um transtorno, que eu peço compreensão dos motoristas, porque nós estamos fazendo melhorias na via. Mas após a conclusão, isso dá uma sensação gostosa de estar andando num lugar sem buracos, sem depressão, sem nada. Ao todo, serão investidos mais de 53 milhões de reais por meio de um financiamento. O trabalho deve começar logo e tem um prazo de 570 dias para ser concluído.